Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou gravar pra vocês um skincare, que é um cuidado com o meu rosto, né? E se você gosta desse tipo de vídeo, gente, já deixa o like pra eu saber que você tá gostando, se inscreve aí embaixo nesse botão vermelho e ativa o sininho pra você notificar toda vez que eu passar vídeo novo. Bora pro vídeo! Então, gente, eu vou tomar meu banho aqui, vocês vão acompanhar aí tudinho comigo, então chega de enrolação, bora lá, né gente? Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Só não mostrei porque essa parte é constrangedora, né? Ó, passei ele passando o jogadorante. Calma aí que a toalha tá caindo. Agora, gente, eu vou passar óleo, vou usar esse aqui, ó, esse óleo aqui da Nativa Spa, vou passar no meu corpo todinho. Acho que eu posso tirar a toalha, ó, vou colocar uma quantidade generosa aqui na mão, misturo e eu passo no meu corpo todinho, gente. Pra hidratar mesmo, porque no frio o corpo da gente fica muito ressecado, né? Então, vou passar aqui no meu corpo todinho. Pronto, gente, ó, já vesti minha roupinha. Agora, gente, vou fazer o cuidado do meu rosto. Depois eu pintei o meu cabelo. É, pra começar, gente, eu vou esfoliar ele. Então, eu vou usar essa máscara aqui, quem viu no vídeo anterior, minha irmã me deu. Não é máscara, gente, é o gel esfoliante, ó. Ó, gel esfoliante. E vou usar essa esponjinha minha de passar. Então, primeiro, vou molhar meu rosto. Vou trazer aqui mais pra perto, pra ficar melhor pra vocês verem. Vou molhar aqui, ó. Ó, molhei meu rosto todinho. Agora eu vou aplicar. Vou tirar aqui o plástico, porque ele ainda não foi usado. Eu vou molhar minha esponjinha também. Ó, molhei. E vou aplicar o gel aqui. Acho que eu fiz merda, saiu demais. Mas tá bom, dá pra espalhar o rosto todinho. Ó, gente, passei o gel todinho. Não sei, não senti muita... Não senti muita esfoliação mesmo. Mas vou esfoliar bastante aqui, ó. E aqui na testa. Eu vou lavar. Lava o rosto. Deixa eu dar uma espalhinha aqui. E aqui. E aqui. Agora eu vou enxugar. Enxugado, gente. Agora, gente, eu vou... Ai, meu olho coçou. Agora, gente, eu vou limpar minha pele com esses discos aqui. E esse negocinho aqui, ó. Arroz e aveia. Agito assim. Aqui tá meu rodãozinho. Molho bastante. Ó, tá bem enxercadinho. Ó, minha espinha quebrou na hora que eu... Na hora que eu esfoliei meu rosto. Aí eu venho limpando tudo. E ardendo, tá? Minha espinha tá ardendo com esse negócio aqui. Toalha não caia. É bom que a espinha seca, né, gente? Porque também tava dolurida, né? Eu vou limpando aqui também. Eu aperto do pescoço. Ó, bem aqui nesses cantinhos. Eu limpo tudo, ó. Perto do pescoço. Ó, não tava muito suja não, né, gente? Ó. Não tava muito suja não. Aí agora... Agora, deixa eu ver um destanche aqui de novo. Vamos usando igual a dão, né? Se não, depois vai ser um sorriso aqui. Agora, gente, eu vou usar uma máscara. Ó, eu tenho essa que a minha irmã me deu de carvão. Tenho essa black. Tenho essa detox. E tenho essa hidrolurônica. Eu acho, gente, que primeiro eu vou colocar esse negocinho aqui, ó. Pra me tirar as olidas. Ó. Esses negocinho aqui, ó. Vou colocar aqui e vou deixar uns 10 minutinhos. Esses que eu comprei faz tempo, gente, mas é ótimo, tá? Vem bastante. Vem bastante aqui dentro desse pacotinho. E é bom demais. Ó. Vou colocar agora. Eu vou deixar aqui. Não coloquei totalmente direitinho, gente. Mas eu vou guardar agora 10 minutinhos. E já enquanto ele vai fazendo efeito. Eu pentei em uma cabeça. Porque senão, ele vai secar e vai ficar difícil pra pentear, né? Então... Vamos lá. Que eu vou dividir aqui no meio. E vou vir... Como vocês viram, eu já desembarassei ele em baixo do chuveiro. Aí eu venho aqui penteando as pontas, ó. Super tranquilo de boa pentear no cabelo, gente. E não embarassa muito, porque ele também é pouquinho, ó. Agora o lado de cá. Pode parecer que eu tô fazendo movimento brusco com pente, gente. Mas não, tá? Ó, tá bem de boa, ó. Do jeito que eu pego desse, ó. Lógico, né, gente? Eu já desembarassei, porque senão ele vai arrebentar tudo. Agora eu gosto de fazer assim, ó. Vou pentear ele um pouquinho pra trás. Que aí, na hora que eu passo o produto, não mistura com o produto, gente. Cabelo, produto, senão vai cuidar tudo. Cabelinho penteado, ó. Tá bem grande o meu cabelo, gente, ó. Agora, vou tirar o sempre sai cabelo. Agora, gente, eu vou fazer o quê? Vou passar a máscara aqui no rosto. De acordo... Eu tô com vontade de colocar essa aqui. Acho que eu vou usar essa aqui mesmo. Agora eu vou tirar esse negocinho aqui. Ele é bem molhadinho, gente. Muito gostosinho de usar. Aí aqui tem um lugarzinho pra rasgar, ó. Eu rasgo bem pouquinho, que eu costumo que é uma máscara dessa. Eu rasgo assim, que dá pra usar duas vezes. Eu só... O negócio aqui, ó. Coloco um pregadorzinho aqui. E dá pra mim usar duas vezes. Então, bora passar agora. Nossa, minha pele tá muito macia, gente. Opa! Olha, bem clarinho, ó. Engraçado que ela parece ter umas areninhas no meio. Não vai focar pra vocês virem. Parece que não tem. Ai, que maravilha, gente. Ele é um... Ele é um gel, gente. Esfoliante também, ó. Remove células mortas. Eu achei que era... É uma máscara, né, gente? Só que é um gel. Ó. Máscara facial em gel. Tá bom, né? Eu achei que era daquelas que arrancava aquelas pelinhas, não tem? Que você deixa no rosto e depois sai a... Você vai arrancando assim. Nossa, o cheiro gostoso que tem. E vai dar pra mim usar mais, tá? Ó. Agora, gente, isso aqui eu vou guardar porque dá pra mim usar mais uma vez, né? Agora, eu vou lavar novamente o rosto e volto aqui com vocês. Nesse primeiro eu vou estragar aqui bastante pra remover todas as células mortas das peles, né, gente? E já, gente, olha isso como que minha pele ficou esfoliada, gente, olha. Nossa Senhora, inacreditável, gente. Muito macia que minha pele tá. Então, vamos continuar aqui. Agora eu vou usar esse serum aqui, ó. Que é uma vitamina C. Parece que tem areia aqui na minha boca. Areia do esfolete. Esfolete. Olha, ele vem com esse conta-gotas aqui, ó. E pronto, pinou. Aí eu vou passar daqui, ó. Cheirinho também vem gostoso, gente. Agora, eu vou... Espalhando aqui. Pronto, ó. Secou. Secou, gente. Aí eu já pego e uso esse produtinho aqui, ó. Que é um creme anti-sinais, ó. Ele é muito bom, gente. E é da Nível. Aí eu passo aqui assim. Passo aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Vou espalhando, ó. Espalho bem aqui na região dos olhos, ó. Gente, ignora esse barulhinho que é o meu cachorro, tá? Que tá... Que tá aqui. Falei do lado. Todd, passa pra cá. Ó, gente, eu tô aqui hidratando. Ó, vem cá, Todd. Vem cá, vem. Tá ali, ó. Terrível. É assim, eu vou gravar ele, tá? Tudo que eu tô no lugar que eu tô. Ó, tá passadinho aí. Eu venho puxando aqui pro pescoço, ó. E na boca, gente, eu passo pra hidratar esse manteiga de cacau aqui, ó. Sabor morango. É ótimo pra hidratar os lábios. Quero comprar um daquele da Nível também. Aí eu passo em volta o tudinho. E tem um sabor, gente, de morango mesmo. Então, gente, o vídeo de cuidado com a pele foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Já deixa um monte de like aí, que não paga nada totalmente de graça. Se inscreve aí embaixo também se você ainda não for inscrito, se é novo aqui no canal. E ativa o sininho pra você notificar toda vez que eu jogar vídeo aqui, tá? Então, beijo, tchau.